A agorafobia é um tipo de transtorno de ansiedade. Uma pessoa com agorafobia geralmente tem medo de sair de um lugar que considera seguro, como por exemplo, sua própria casa. No vídeo de hoje, falarei sobre o que é agorafobia, quais as causas e como você pode enfrentá-la para voltar a ter qualidade de vida e autocontrole diante de seus medos e aflições. A agorafobia acontece quando em alguns casos a pessoa tem medo de lugares que considera difícil de escapar ou sair, ou ainda, onde a ajuda possa não estar disponível. Situações comuns que causam medo em uma pessoa com agorafobia incluem lugares lotados como shoppings, metrô, ônibus, elevadores, eventos e aeroportos e lugares muito distantes ou remotos. Muitas vezes as pessoas com agorafobia conseguem enfrentar o receio e o medo apenas se estiverem acompanhadas com alguém de confiança. O que causa a agorafobia? Atualmente, não são conhecidas com precisão as causas da agorafobia. No entanto, muitas pessoas a desenvolvem depois de terem passado por uma situação aversiva que gerou sentimentos desconfortáveis e que desencadearam ataque de pânico como lugares lotados ou lugares considerados como não seguros. E a partir daquela situação, os lugares ou situações similares passam a ser evitados pela pessoa. Quando novas situações parecidas estão próximas de se enfrentar, o medo aumenta abruptamente e apenas o fato de saber que vai se aproximar daquela situação já se pode desencadear um ataque de pânico. Geralmente, a primeira manifestação de agorafobia surge no final da adolescência e no início da idade adulta. No entanto, em alguns casos, crianças e adultos mais velhos também podem desenvolvê-la. Independentemente da causa, o fato é que ela acaba sendo um limitador da qualidade de vida da pessoa. Uma vez que a pessoa se desvia da interação com outras pessoas, não se socializando e às vezes tendo até problemas no trabalho. Agora falaremos sobre os sinais e os sintomas da agorafobia. Os sinais e sintomas da agorafobia podem se manifestar por combinações de medos, sentimentos e sintomas físicos que podem ser representados em formas de medo de ficar sozinho, sintomas físicos como falta de ar, náuseas, tontura, sudorese, aumento dos batimentos cardíacos nas situações descritas anteriormente, medo de ir a lugares muito cheios, sentir-se extremamente ansioso por saber que as situações que causam fobias podem estar prestes a ocorrer novamente, medo de lugares muito amplos, sentir-se ansioso por estar longe de lugares considerados seguros como sua própria casa, e perda da autoconfiança e baixa autoestima. Como lidar com a agorafobia? A pessoa com agorafobia deve procurar um psicólogo ou um médico psiquiatra, passando todas as informações que possam ser úteis ao diagnóstico, quais sintomas e o que geralmente os causam e em que situações, se esses medos se manifestam há muito tempo e com qual frequência. O processo para enfrentar a agorafobia pode incluir psicoterapia e ou medicação e funciona geralmente assim. A psicoterapia serve para buscar mudança na forma que seu pensamento e comportamento ocorrem, reduzindo o grau de ansiedade envolvido. Em alguns casos é necessária a medicação para controlar os sintomas e a partir disso, a pessoa se sentir mais confiante e motivada, conseguindo com isso gerenciar melhor seus pensamentos. Essa medicação deve ser prescrita por um médico psiquiatra. Se você não tem ou não conhece nenhum psiquiatra, peça ajuda ao seu psicólogo para lhe orientar a encontrar algum. Dependendo do caso, o importante é não evitar as situações de receio, já que quanto maior o receio, maior é a ansiedade. Técnicas de relaxamento e respiração também podem ajudar no enfrentamento das situações e colaboram para recuperar o autocontrole. Se você se identifica com as situações expostas e entende que isso tem atrapalhado o seu cotidiano, busque a ajuda de um profissional qualificado. É sempre importante almejar uma melhora na qualidade de vida e bem-estar. Você não precisa passar por isso. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse, você poderá encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites, que estão aqui na descrição. Caso tenha uma sugestão de tema, conta para a gente nos comentários que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!